Livro Caminho, Verdade e Vida Por amor cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. João, capítulo 12, versículo 40 Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão, dizê-lo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura, com que o pai vela pela criação desde o princípio. Aqui, uma asa, a colar um dente a mais. Ali, desconhecido o poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que, muita vez, se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos, não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque, fora do equilíbrio, encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam, além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna o ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra. A dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes Nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier Abençoado seja, graças a Deus. Amém. Amém. Amém.